Olha isso daqui, eu tenho certeza que poucas pessoas sabiam disso daqui galera E eu quero saber aí do comentário O que vocês acham que tem de igual Entre o bloco de madeira branca e o item frame Comenta aí nos comentários antes de começar o vídeo Cara, antes de eu mostrar aqui pra vocês Tenho certeza que vocês não sabem E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estou trazendo aqui 13 coisas que você provavelmente não sabia Sobre o item frame do Minecraft Estou pensando o que é o item frame O item frame é aquele quadrinho onde você consegue colocar Os itens do Minecraft Tá galera, eu vou estar lendo aqui Porque tem minha colinha pra mostrar pra vocês e tudo mais Senão eu não vou conseguir ler Bom, o item frame é este bichinho aqui Coisinha mais linda do meu mundo, tá? É a coisinha mais bonitinha Eu gosto muito desse item aqui porque Eita pega, que lagaceira é essa aqui no meu mining? Que lagaceira é essa aqui no meu Minecraft? Então, que isso? Bom, esse daqui é o item frame Que a gente pode fazer desta maneira bem simples Aqui pegando sticks Que eu sempre esqueço Aonde fica esses sticks aqui? Ok? E também isso daqui Pronto A gente faz dessa maneira aqui Pra quem não sabe, né? Acho meio difícil Alguém não saber como é que se faz Esse item aqui do Minecraft Mas ele se faz dessa forma aqui, galera Moldura, né? É a nossa moldura do Minecraft Bom, enfim Vamos lá pra primeira coisinha Que vocês provavelmente não sabiam Que é O item frame foi adicionado Olha isso Na versão 1.4.2 Em 23 de agosto De 2012 Faz pouquinho tempo até, né? Mas, galera Outra coisa Antes de começar o segundo Segundo fato aqui Galera, já vai deixando seu like aí Pro YouTube saber que vocês estão curtindo o vídeo É rapidinho Dura menos de dois segundos, tá? E também se inscreve nos meus outros dois canais Que tá aí na descrição do vídeo O Stux Jogando Que é o meu canal de jogos de celular E também temos o meu canal de vlog Digamos assim Que é uma TV todo dia Bom E me segue no Instagram lá Que também Que eu tô postando todo dia stories pra vocês Bom, vamos lá agora Pra essa ideia aqui, galera Que é bacana, tá? Pra quem não sabia O item frame não foi ideia Realmente da Mojang Mas sim de um cara Lá em um fórum chamado Reddit Né? Reddit Pra quem é mais Inglês da vida Sabe falar essa palavra Meu Deus Na versão 1.3 Tá lagando demais No Minecraft Mas enfim Foi uma ideia De um jogador Lá no Reddit Falando assim Poxa Bem que vocês poderiam colocar Um item Onde que a gente possa colocar Os nossos itens Dentro dele Pra que a gente consiga Assim Ver eles E Antigamente Ele não era bem assim Ele tinha meio que Aqui não existia Essa parte Alaranjada Né? Não tinha E ele era feito Apenas com Stick Ele era apenas Feito com Stick Aí já tem aqui Com sticks Assim dessa forma E ele não tinha Essa paradinha aqui Da Do couro da vaca Né galera O que é legal Né? Bom Outra coisa galera Que Olha isso daqui Eu tenho certeza Que poucas pessoas Sabiam disso daqui Galera E eu quero saber Aí do comentário O que vocês acham Que tem de igual Entre o bloco de O bloco de madeira branca E o item frame Comenta aí nos comentários Antes de começar o vídeo Cara Antes de eu mostrar aqui pra vocês Tenho certeza que vocês não sabem Bom Espero que vocês já tenham comentado É que é o seguinte galera O bloco de De madeira branca É o mesmo feito Digamos assim Pra fazer o item frame Olha isso Ele é igualzinho galera Ele é idêntico Pegaram praticamente O bloco de madeira E colocaram aqui Olha isso daqui Ele é idêntico Claro que ele é um pouquinho Mais escurinho Mas ele foi pego De certo dele Olha só como pega Ali certinho Cara As cores Tudo bonitinha Na verdade A gente olhando assim Parece mais escuro Mas assim é a mesma cor Mas assim não é Mas assim é Mas assim não é Que estranho Que estranho WTF Ah aqui ó Agora sim Dá de ver melhor Olha só Se tu olhar assim de longe Nem parece que tem um item frame Só um negocinho Laranjado aqui né galera Bom Vamos para a próxima Galera Que é esta forma Aqui galera Bom Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá Deixa eu tirar Tudo isso daqui E colocar aqui sim Dessa forma Pra mostrar pra vocês Ok Antigamente o item frame Não ficava dessa forma No inventário Ele ficava assim Olha só Vou mostrar pra vocês Como é que ele ficava No inventário É assim ó Dessa forma Ele ficava assim no inventário Ao invés dessa forma Que eu estou mostrando pra vocês Eu não sei o porquê Mas eles mudaram né Na mão aparecia Daquela forma Que está aparecendo aqui Do ladinho Mas No nosso inventário Ele não ficava Daquele Desse jeito Como está aqui Eu não sei o porquê Mas tudo bem Bom Agora vamos lá Para esse negócio aqui Que provavelmente Vocês também não sabiam Tá Eu vou colocar aqui Isso aqui Bom Deixa eu mostrar pra vocês Todo mundo sabe Que a gente pode girar Os itens Do 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 Como é que é o nome Disso aqui mano Ou Moldura Da moldura Só que poucas pessoas sabem Que a gente pode girar Apenas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito vezes o item Só que Tá Depois de algumas atualizações A gente só pode mexer Os itens do Do Desse negócio aqui ó Em uma atualização do Minecraft A gente só podia mexer Quatro vezes Aí depois o pessoal reclamou E eles voltaram a poder mexer Oito vezes Que antes ele vinha só pra cá Depois pra cá Depois pra cá E depois pra cá As armaduras né No caso galera Acho que deu de entender um pouquinho né Meio confuso Mas dá de entender sim Bom Vamos lá galera Esse daqui Esse daqui é legal galera Que era um bug Que quando foi lançado lá em agosto Dia 23 de agosto Acontecia um problema Que quando a gente Colocava os itens frame Assim dessa forma Ou até na parede E depois andava por 20 blocos Olha lá Eles sumindo Mas esses não vão sumir agora Por 20 blocos Ele simplesmente sumiu Do seu mundo Cara Imagina Vamos supor Tu coloca um peitoral Vai lá matar uns bichos E depois tu volta E ele não está mais lá Porque ele some com os itens Que estavam lá também Galera O que é muito ruim né Cara Nossa Eu imagino a dor no coração De todo mundo Que fez isso aí Bom Vamos para o nosso próximo Galera Que o item frame Ele é um dos itens Que pode ser achado Naturalmente No seu mundo Como assim naturalmente Stux Nos baús Eu nunca vi Não Eles são achados Naturalmente Naquelas fortalezas Do The End Galera Não bem nas fortalezas Mas sim Onde que tu encontra A Elytra Ela é encontrada Onde que é a Elytra Aqui galera Deixa eu pegar A Elytra A Elytra Aqui Elytros Fica em português Nossa que estranho A Elytra Ela fica em uma moldura Lá no No barco Galera Então a gente pode achar As molduras Naturalmente No nosso mundo Que é muito legal Também Eu acho muito bacana Isso daqui Vai mata a galinha ali Não estou acertando a galinha Aí acertei Bom Enfim Vamos continuando Sumiu Isso daqui é um bug Galera Achamos um bug No Minecraft Acabamos de achar O mundo Um bug No Minecraft Galera Ah No game mod Ele some Mas no game mod De criativo Ele não some What the fuck Bro Que estranho Cara que estranho Bom Vamos continuar aqui Né galera Bom Agora na versão Do Minecraft Podemos colocar Eu acho que vocês já perceberam isso Quando a gente começou o vídeo Né A gente pode colocar Os itens framing Na nova versão Né 1.13 No chão O que é muito louco Cara É muito louco E também Podemos colocar Em cima O que é legal Também galera Eu achei legal Eu achei legal Sinceramente Eu achei Uma coisinha Daorinha De ser feito Porque dá De fazer umas coisas legais Com isso daqui Pelo menos eu acho Bom Vamos para o nosso próximo Galera Que Esse daqui É meio banal Mas eu acho legal De mostrar Tem que ver rápido Tá Bom Como vocês estão vendo A textura dela É dessa forma Mas também Atrás É a mesma coisa Eu sei Eu sei Parece meio estúpido Mas é legal De vocês saberem Que atrás Da Desse negocinho Que é a mesma coisa Tá Sei lá Achei legal Mostrar isso aqui Pra vocês E coloquei aqui Pra vocês verem Tá Bom Vamos para o nosso próximo E não menos importante Que o item frame Pode ser destruído Por raios Na versão 1.8 Tá Olha só E não é o último Tá É o penúltimo Vamos ver se ainda está Né Barra Summon Light Bolt É Ele não pode mais Poxa Que pena Mas na versão 1.8 Ele podia Ser destruído Por raios No Minecraft Mas infelizmente Agora Ele não pode mais Porque antes O pessoal Ficava fazendo muito isso E acabava destruindo As coisas dos outros Em alguns servidores De De Vanilla Assim mesmo Não em servidores Que tem Plugins E tudo mais Bom Vamos agora Para o nosso próximo Aqui E o nosso último Né Que a gente vai precisar De areia Cadê a areia Aqui E a gente também Vai precisar de um cacto Bom Vamos colocar o bichinho aqui Ok Galera Para quem não sabe O cacto Pode ser colocado O cacto não A moldura Pode ser colocada Em cactos Olha isso daqui Que coisa bizarra Mano Cara Tenho certeza Que a maioria de vocês Não sabia disso daqui Que pode ser colocado Em cacto Cara Tipo Para que Né Tipo Para que Mas enfim Galera Vou deixando agora O vídeo para aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário Um favorito E é isso Tchau 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 Gente Valeu Tchau